um dos topos aqui do topo do mundo, vamos dar a palavra para o Rafa né, o Rafa que é logista trek lá no off-campo e vai falar um pouco para gente dessa nova bike aqui que tem tecnologias e novidades surpreendentes sem contar o silêncio da bicicleta que é absurdo. É isso aí galera, então eu queria falar um pouco das características dessa bike, a trek fez um projeto diferenciado, é uma bike que ficou bem menor em relação a rail, ela tem o downpour em torno de 39% menor do que a bateria da rail, é uma bike que tem 360 watts hora de bateria isso te dá um alcance de 2 a 5 horas, você podendo usar aquela garrafinha adicional de bateria que é conectada aqui e você tem um alcance de mais 40% outro fator interessante é que você pode tirar a bateria principal da bike, levar a sua garrafinha de bateria auxiliar no avião, em bagagem de mão e no seu destino final você tem uma bike de 16 quilos, porque essa bike pesa 18, você tira 2 da bateria com uma garrafinha auxiliar, então é uma bike elétrica que pode ser usada aí como uma bike normal também, com um pouco de assistência e veio para revolucionar. né, o mercado de bike elétrico. Boa legal demais Rafa, as e-bikes compactas realmente vieram de forma diferente né, você falou do torque delas, 50 newtons é isso mesmo? São, são 50 newtons em relação aí a 85 newtons que é o motor Bosch da rail, e é impressionante como esse motor TQ é um motor pequeno e potente, é um motor que tem um torque muito legal pelo tamanho dele, então o peso potência, você sente isso muito bem, no último final de semana eu participei da prova de e-bike aqui do brasileiro, corri com essa bicicleta e fiquei impressionado com a agilidade da bicicleta, mesmo junto com as bikes grandes, claro que não consegui andar ali junto com a turma, mas deu para poder andar no meio ali do pelotão e brincar junto com a turma. Legal demais essa proposta de bike que veio para ficar. Legal demais cara, eu fiquei impressionado com a agilidade, a pilotagem e o silêncio né, o silêncio do motor é absurdo. Isso é impressionante, não parece que você está pedalando uma e-bike, você está muito mais próximo que uma e-bike normal. A gente vai dar uma explicação rápida da tela, aqui ela mostra o percentual que ela está de bateria, assim como esse gráfico de barras, aqui ela está mostrando o que ela roda de tempo ainda, com cada modo, ela vem mudando a autonomia com cada modo. Aqui ela demonstra quantas milhas que ela ainda roda com essa bateria e aqui é muito legal que é a sua potência que você está exercendo e esse raiozinho é a potência que a bike está entregando. Olha que legal. Então você consegue vir acompanhando aqui quem treina com potência, quem quer usar esses dados aí a seu benefício, a bike te entrega essa informação. Isso para um treinador aí que está voltado para a bike elétrica, vai ajudar, é uma ferramenta para ele poder ajudar nos treinos. E o Rafa vai dar uma demonstração aqui como é que dá uns ajustes, olha que legal, na calibragem da bicicleta, olha que legal. Ela estava com a calibragem mais para a corrida e eu vou resetar aqui para a calibragem original que ela vem do sistema, para a gente conseguir uma autonomia maior. Então aqui ela já voltou para a calibração original do sistema TQ. Massa, velho. Esse consegue configurar as telas, tem todos os detalhes aqui do sistema. Pô, legal demais, né? Você consegue individualizar a bicicleta de acordo com o seu gosto, total, né? Muito legal. E para complementar, né? Quando a gente junta essa questão, né Rafael, do silêncio da bicicleta e a agilidade, a pilotagem dela, às vezes você tem que fazer força realmente para lembrar que você está em uma bicicleta assistida, né? Sim, sim. Muitas vezes você está pedalando e você não está nem percebendo direito aí que a assistência está entrando, né? Então é muito legal, você consegue fazer o exercício, suar ali e aproveitar. Verdade, cara. Já deu para colar o ponteiro atrás de você aqui, viu, velho? Boa! Vamos embora para dar lavagem. Boa! Chegamos! Tchau! Tchau! Obrigado.